E vocês moram em Campinas ou só estudam? Não, a gente é de São José dos Campos, eu e a Marcela, mas tem a Bia é de Americana. Você é de Americana? Sou. É? Isso. E mora onde? Moro no Iate. No Iate? Legal. Bia? E a Fernanda? Eu moro em Capetininga, região de Ourocaba. E a Maria Fernanda? Cardoso. Cardoso. Cardoso, perto de Paulo de Faria. É? Nossa, vendo? Tem a prainha lá, muito legal aquela prainha lá. Tem uns formazões na prainha, assim. É. Não é legal? É. É baile o quê? Baile Risca Faca. Fala, baile Risca Faca. Eu tinha um nome que eu não vou falar, porque é meio desagradável. Não é, Marcia? Você já foi no Risca Faca? Tem uma música do Risca Faca. Tem aí, Marcinha? Tem, eu já ouvi uma música. Se tiver, a gente coloca pra elas. Risca Faca. Minha homenagem é Cardoso. Minha homenagem é Cardoso. Minha homenagem é Cardoso. Eu fui tocar lá em Porto Gestal. Porto Gestal. Eu vou lá perto também. É Paulo de Faria, Cardoso. Fronteira. Hã? Não, Fronteira. É, você atravessando lá, do lado de Minas, lá tem Itapajipe. É perto ali, né? Isso aí. É Itapajipe. É Itapajipe. É Itapajipe. Ó, nós fomos tocar, semana passada, fomos tocar no ABC. I am Bibi, Churi, Conscious. Ah, é. A verdade. I am Bibi, Churi, Conscious. E o que que vocês acham mais, assim, mais legal no jornalismo e mais difícil pra estudar o jornalismo? Assim, o que que vocês fez com que vocês optassem pelo jornalismo? Ah, acho que é dinâmica, né, do jornalismo. É, tá toda hora a procura de pauta, de notícia do que tá acontecendo na rua. Não tem uma rotina, aquela coisa chata, a gente tá parada. Cada dia é uma dificuldade, é um dinâmico, é um desafio, é um desafio também. E os Fernandes e a Bia não vai falar? Ah, eu me interessei pelo jornalismo porque... Eu me interessei pelo jornalismo porque eu comecei tirando foto, assim, e escrevendo no meu intercâmbio, que eu morei fora, e eu trabalhei no jornal da escola lá fora e fiz o yearbook, que é o livro do ano, e eu não queria muito, eu tava em dúvida que eu queria, se eu queria relações internacionais, jornalismo ou o quê, mas aí eu adorei, voltei pra cá, pesquisei as melhores faculdades, os melhores cursos e decidi fazer. Não sei agora se eu quero mais, tô meio em dúvida, mas eu conheci a redação agora e tô adorando, me empolguei, vou fazer com certeza. Eu queria perguntar, alguém de vocês tem, assim, jornalismo pra mim? Não. Você tem? Você tem? É, é uma pra mim, é porta. Ah, é? Legal. Bacana isso. Que olhe. A gente ficou muito feliz de ter recebido vocês aqui, valorizando nosso programa. A gente ficou feliz. Ah, imagina, obrigado por você. Fiquei com dó do meu irmão agora, fiquei com dó do meu irmão de estar aqui com a gente. Isso bem, né, amor? É? É bonito aqui, né? É difícil. Meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você, véi. Bom, depois é que a gente não vai ter as fotos, a gente deixa no e-mail aí pra você mandar as fotos. É, a gente pode deixar, né? Tá, 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 porque eu tô dos homens aqui, véi, 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 véi. Eu te me deixo sozinho aqui, ó. Só fica aí o Marcinho agora, quando tem mulher bonita, esses caras não são bobas, né? Obrigada. De bobo só tem o jeito de andar. De bobo. Hã? De bobo. De bobo. É, de bobo. Meninas, ó, que Deus ilumine sempre vocês aí no caminho. Amém, obrigada. Obrigada. E que assim que se formarem, ou logo antes disso, né, antes disso, eu sinto se formarem também que dei bastante vazão nessa veia artística que vocês têm que entender, né? É certíssimo um pouco a cada dia. É pouco que a gente tem que agradecer vocês de ter dado a oportunidade. E aqui eu me faço assim, ó, dono agora. E eu coloco assim a disposição, que já falaram isso pra vocês. Pra hora que vocês precisarem, quiserem chegar, conhecer, independente de pauta, de estágio, de matéria, curricular, qualquer coisa, pode chegar, tá tudo aberto. Se encontrar, pode dar um gostado, pula a janela. E vocês mandam, tá? Que Deus ilumine todos vocês. Amém. E vocês não é assim, bonitas, nunca fiquem velhas nem feias. Marcinho, vamos riscar a faca, Marcinho. Fala, tu riscar a faca, a Marajal Maria Fernanda e a Cardoso. E a Cardoso.